Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia, trazendo esse lançamento Valentino Viegas. Gente, que perfume é esse? Devoción! Nossa, tá perfeito para o dia dos namorados, hein? Que cheirinho é esse? Romântico, docinho, alegre. Ah, gente, eu vou passar. E como o marido elogiou essa fragrância, como ele gostou. Nossa, o que eu vou falar dele para vocês? Ele é um perfume, primeiro, qualidade Valentino Viegas, indiscutido. Tem registro na Anvisa, não tem teste em animais, então tá assim, né? Lá em cima, o topo de qualidade. Ele é um perfume inspirado no Devotion de Dolce & Gabbana. Esse daqui é o Devotion, né? Ficou uma coisa mais caliente, mais latina. É um âmbar baunilha que tem limão glaciado, limão adocicado, cheio de sugar, sugar por cima. Panacota, aquela sobremesa panacota. Rum! Gente, eu adoro perfume, tem cheirinho de rum, mas ele não é o cheiro proeminente. Ele tá aqui no meio, trazendo pra esse monte de docinho, né? E baunilha e tal. Ele traz aquela malícia, sabe? Ele traz uma malícia adulta. Por isso não é um perfume, não é, ah, é mais um docinho adolescente, menininha. Não, menininha pode usar também. Mas, pra quem gosta de perfumes doces, mas que não seja aquela coisa melecadinha. Este Devotion aqui veio pro seu tamanho, gente, porque ele é muito adulto, muito adulto. Tem uma sensualidade que esse rum traz, que é muito gostosa. Aí vem a flor de laranjeira, que traz um frescor pra ele, não fica enjoativo. E baunilha, como eu falei, é um perfume, gente, que é assim, aquele que você quer sentir cheiro, um perfume com, você tá doce, você tá com um cheirinho doce, realmente. Mas é um cheirinho tão alegre, ao mesmo tempo tão romântico. E arranca elogios. A fixação dele é enorme na minha pele, na pele da filha também foi bem grande. E ele, você passa e as pessoas sentem, você vai deixar rastro. Não é aquele rastro do cheguei chegando pé na porta e gritaria? Não é. Não é esse daí que invade. Mas ele vai chegando e ele vai aglutinando as pessoas ao seu redor. Você vai passar, ai que cheiro é esse, ai que cheiro aquele, ai que delícia. Mas Claudinho, ele se parece com algum? Olha, gente, me perguntaram se ele se parecia com o L de Lolita. O L de Lolita é muito mais doce e tem uma laranja ali amarga, né, que deixa diferente. Então, a parte cítrica pode até lembrar um cítrico doce, mas não é parecido com ele não. Quem tem um pode ter outro. Perguntaram se ele lembra o Lemon and Honey de L'Occitane. Na saída, você pode até pensar, nossa, é um Lemon and Honey, né, ali parecidinho e tal. Mas ele muda totalmente. O Lemon and Honey, como o nome próprio diz, ele tem mel. E esse daqui não tem mel, tem baunilha. Então, fica diferente, é um adocicado diferente. É um limão adocicado muito gostoso. E o que eu acho que quem gosta, acho ou não? Penso, né? E quem gosta de um pode gostar do outro. Por exemplo, se você gostar do Lanui Tresor Nude, a versão nude, você pode gostar dele também, viu? Porque ele tem essa doçura, esse doçor mais suave, delicado e não deixa de ser docinho. Ah, vou passar mais. E olha, gente, que limão, que limão docinho gostoso. Mas com o rum, com a sensualidade, só vantagem, né, gente? Quem gosta desse estilo vai amar esse perfume. Perfumar. Só deixei até escorrer aqui, ó. Passei mesmo. E não é um doce enjoativo. Não é, o marido não gosta de perfume doce enjoativo. E esse, a expansão, ele vai longe e o cheiro é mudando. Você procurar quem tá cheirando. Procura quem. É, então, você vira, gente, assim, olha, você vira alvo de radares. Você vai ser alvo de radares. As pessoas vão ficar, cadê? Cadê quem que tá cheirando? Quem que tá? Não é aquela coisa enjoativa, que chega batendo na porta, como eu falei, não. Ele é mais delicado, é mais alegre, tem um certo romantismo, feliz aí. É muito bom. E bom também é ter desconto, né, gente? Você entra no site Valentino Viegas, eu vou deixar o link aqui no Saiba Mais, mas tá no primeiro comentário fixado de todos os vídeos do canal. E você coloca lá, Claudinha, tudo maiúsculo, você vai ter 10% de desconto. Faz em vezes. Se você fizer com o Pix, vai ter mais desconto ainda. Use o cupom do canal pra você garantir aí o seu direito a ter desconto, né, gente? Vamos lutar pelos nossos direitos e garantir a nossa noite romântica. Ou então, o seu dia a dia romântico. Quer usar ele pra trabalhar? Consegue usar ele pra trabalhar? Eu conseguiria, gente. Conseguiria sim, porque não é enjoativo. Então, use e seja feliz. Encante o mundo, adocica um pouco o mundo, que ele anda tão amarguinho, e a gente vai adocicando conforme a gente pode, não é mesmo? Você já conheceu? Já ouviu falar? Conheceu o Devotion de Dolce & Gabbana? Eu não conheci, não posso falar da similaridade, viu, gente? Eu estou falando do dele, por ele mesmo. Isso daqui é o frasco de 100ml, tem de 50ml também. Não se esquece de se inscrever, viu? Se inscreve, deixa seu like e comenta. Comenta e eu quero ver o que vocês acharam. Você quer falar alguma coisa, Maria? Um like com acréscimo, não precisa ter desconto, não. Ah, o like é com acréscimo. Um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia.